E aí, gente, como é que vocês estão? Explosão! É a minha primeira vez fazendo vídeo aqui no YouTube. O André e a Paula me forçaram a vir aqui pra jogar alguma coisa. O que que a gente tá jogando, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai jogar Naruto Ninja Storm 4. Alguma coisa assim. Joguinho aí de luta do Naruto. Parece bom. Jogo bom. Certeza que eu vou explodir esse computador. É, é isso aí, mais ou menos. Mas enfim, eu sei se vocês ainda não viram o vídeo, mas já deixa o like. Se inscreve aí no canal. E se gostar de mim aqui, pede eu mais aí nos comentários, pra eu vir mais aqui. Aí dá pra trazer o Itachi, o Pain, dá pra trazer a galera da Katsuki aqui. Tá, vamos começar isso antes que eu exploda tudo. Pega o Sasuke aí, vai. O que que você acha? Pegar o Sasuke? Você vê onde eu vou enfiar o Sasuke em você? 12 segundos depois. Parece bom. Mas é a saudade do Gara. Ih, agora, como faz? Ah, mas eu já tô correndo. Como anda? Ah, agora aprendi. Agora tem que usar os poderzinhos. Toma, toma. Tem que usar os poderzinhos, hein? Toma. Nossa, mas o Sasuke é rápido. Nossa, você vai morrer. Não, mas você atordoou ele já, tá suave. Mas cuidado, hein? Veja bem. André, acabou meus poderzinhos. Olha, 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 você viu? Ele foi apirulado pra ver. André, como é que eu bato? Caraca, por que você tá correndo pra parede? Eu acho que você não tava usando poder. Tenta clicar nos botões ali perto, vai. Você tava usando os itens, eu acho. Nossa, você tá tomando um pau. Opa. Não, deixa eu ver. Quando ele correia, clica nos botões. Nossa, mas ele pegou tudo, eu sou usada. Vamos morrer. Nossa, mas aí que... Eu devia ter vindo jogar com Itachi, viu? Parça, clica nos botões com os seus poderes. Não adianta correr. Oh. Acho que eu aprendi. Oh. Então, agora você tem que ver os outros poderzinhos. Onde você clicou? Oh. Oh. Olha assim, meu amigo. Meu amigo. Eu tô tomando pau. Eu tô tomando uma surra do Sasuke. Nossa senhora. Nossa, mas aí foi pior que no anime, hein? Eu vou morrer. Eu tô quase morrendo, hein? Mas tá suave, ó. Isso aqui é o super fácil? Oh. Oh, esse é o super fácil. Dá-lhe, Biribinha. 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 Oh. Cacete. Oh, achei bom. Ué, bem o jeito. Agora o Sasuke morre. Biribinha. 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 Cadê eu? Pelo os outros potões. Deve ter mais poder aí. Cuidado pra não tomar uma surra que você tá quase morto. É, eu morri. O Susan não me pegou. Perdemos. Mas tem três rounds. Não tem problema. Nossa, tá devendo. Tá suave. Agora eu tô bonito. Tirei o mundo. Nossa, mano. O que que tá acontecendo? Ah, são três barras de vida? É isso mesmo? São, porque são três rounds, eu acho. Nossa senhora. Não. Não. Nossa, acho que eu já entendi. Ó, o teu manto já foi pro saco, hein? Ah, mas é o manto da firma. Tem que pagar o outro. Pô, o jogo é realista, hein? Você viu? Conforme você vai lutando, vai desgastando a roupa. O jogo é bom. O jogo é bom. Sem meme mesmo. O jogo é bom. O jogo é bom. Só que eu tô sem jogar. Eu achei que me representou bem. Meu cabelo tá hidratado. E minhas... Biribinha. 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 Oi, o que eu fiz? Cobrinha. Jogou pro Chimaru. Dali explodiu. Queima o Emo. Queima o Emo. Churrascão. Nossa, mas aí o Emo me queimou também. Nossa, três barras de vida mesmo. Nossa, tá quase matando ele. Tá suave. Desce o cacete. Eu desvia. Biribinha, Biribinha. Porque ele é o sasco, ele é rápido. Toma, toma. Achei fácil. Eu morri? Não, ganhamos. Ai, eu ganhei. Ganhamos, ganhamos. A gente devia ter feito um round só, né? Porque aí agora... Segundo round. Eu não lembro mais. Ah, você continua com a mesma vida. Entendi. Tá pegando fogo. Dali. Toma. Biribinha. Pulão. Mais Biribinha. Grabo, hein? Não tem mais poderzinho, não? Eu tô tentando clicar nos outros, mas não tô achando, não. Eu acho que não. É que, André, eu faço argila. Você quer que eu crie a pique? Não, porque tem uns poderzinhos que tem cutscene. Muda a câmera e tal. É, mas eu acho que é só pra protagonista isso. Eu não sou a protagonista. Y, segura a Y. Y? É, tá ali do lado. Segura o Y. Calma. O Y é no Playstation. Acertou. Ah, miserável. Parça, a gente não tá no Playstation. Mas então faz como? Então, é isso que a gente precisa aprender. Entendi. Você tá apertando qual botão pra jogar esses Biribinha aí? Olha, vou falar pra você que eu não sei. É o K. Como não sabe, velho? Então, clica nos botão perto aí. L, O, I, J. O L não faz nada. O L só faz o aproximado. É bom? Já é bom? Eu gostei de bater no Sasuke. Mas eu queria saber se tinha como... Então, é que a gente é burro. Tem mais poderzinho. Só tem que ver como é que usa. Chance de finalizador de técnica secreta. Eu queria saber usar, né? Então, eu vou segurar... Fica tentando... Fica clica nos botão perto aí, sei lá. É que não dá pra testar muito, porque senão eu morro com o Sasuke. Eu não quero morrer com o Sasuke. Olha que legal. Você tá na primeira vida, relaxa. Ó, você viu? Parça. O Tihra é muito... O Tihra bom é o quê? O Tihra morto. Olha eu. Achei fácil. Achei fácil. Olha, olha, olha. Eu ganhei. Tá. Eu ganhei. Olha minhas bocas. Eu tô mal, ó. Eu tô mal. Safe. Vamos descer. Vamos. Tá lá no topo todo. Bora. Por que eu escolhi como... Ai, caralho. Calma, calma, calma. Calma. Biribinha. Toma, toma. Ai, ó, ó, ó. Biribinha, biribinha. Ô, louco, mas ele é rápido, hein? É de família. Caralho, mas ele tem um cone. Ah, não. Mas ele... Meu amigo aí. Aí, Tati. Veja bem. Nossa senhora, mas tá no fácil? Tá no fácil? Tá no fácil? Se afasta dele. Nossa, mas daí... Mas, mas o Itati não dá, velho. Não. Usa uns coisas pra sair de perto. Daí você dá uma... Isso. Aí canaliza os... Os Paranauê. Os Paranauê. Quebra de armadura. Toma. Armadura é o mando, acaso. Né? Pelo jeito. Ah, lá, Alex. Explodir. Oh, oh, cê... Cacete. Monstro. Você sentiu o poder. Vixe, ele vai ativar o Suzano. Vai, vai foder. Virou o Corvinho. Toma. Toma. Ah, esse Itati é fraco, mano. Por que? Cê acha que eu não ganho do... Eu acho que ele tá com o poderzão dele, eu acho. Cê tem que canalizar o rolê, hein? Ó o Corotimaro. Substituição. Toma. Pirivinha. Ah, esse escorvo é muito ruim. Porra, não sei se o fogo é teu, se o fogo é dele, mas tá indo bem. Eu ganhei. Temos um vencedor. Eu ganhei. Eu ganhei. Ai, tem mais. Quero menos uma vez na vida, né? O que cê quer dizer com isso? Nada, nada. Ah, mas ele vira corvo. Como é que pode? Não tá dando, não tá dando, não tá dando. Olha o quê? Tô, tô apanhando. Cê tá defendendo Itati agora? Não, jamais, jamais. Cagão, sem exceção. Mas que ele é rápido, ele é, hein? Ele é favorecido até no jogo. Certamente que sim. Toma. Toma. Ele é favorecido até no jogo. Será que eu te dizer ali, velho? É que cê não pode usar o poderzão? Eu não sei, é muito complexo. Eu posso, vou usar. É o O. Então toma. Olha. O cara está apenas. É uma da hora. É mó bom explodir o Itati. Não é, não é... Não sei se você quer ser revigorante. A verdadeira arte é explodir o Itati. Olha, é muito rápido, mano. Pô, a gente quer muito lento. O que você tá falando? Eu sou lento? Mais ou menos. Eu não sou lento. Olha, eu tô batendo na cara dele, você viu? Mano, ele teleporta bem na sua frente e dá só uns tapinhas, mano. É moderno. Ó, a piruleta. Puta, ele tá canalizando chato. Fala por isso. Bate nele, bate nele. Mano. Ó. Cheio de filme e jogador de técnica secreta. Mas aí o mundo... Caralho, o maluco é brabo. Sabe, tem mais... Será que eu vou... Mas se eu tomei um palco Itálio... Você consegue usar um poderzão aí, eu acho. Só não sei como. Nossa, mas... Mas o Itálio tá... Clica nos botões aí que eu acho que você consegue usar um poderzão. Nossa senhora. Eu tô em chamas. Nossa, eu vou morrer. Você tá pegando fogo, mano. Mas não tá dando. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz com o Sasuke. Então vai nos poderzinhos normais mesmo. Segura o A. O A? É, que no caso... Caio! Segura ele. Você viu o que eu fiz? Não vi, mas segura ele. Pra ver o que acontece. Nossa, mas o Itálio me matou. O Itálio é roubado até no negócio. Não. Tá no passo. Não, tamo perdendo. Tá no passo. Tá no passo. Tá no passo. Você tentou segurar o A? Tentei, mas ele não deixa o canalizar Chaka. Ele veio e explode, velho. Morri. Passou. Passou. Sempre, sempre, sempre. Eu achei fácil. Eu venci do Itálio e Uchiha. E do Sasuke. E do Sasuke. Mano, hoje é dia de comemoração. Eu não quero encerrar, André. Eu tô puto. É, é aquela coisa. A gente vai ficar bom. Não é ficar bom. E aí, aí tá suado. É porque o favoritismo com o Itálio é incrível. Então, mas a gente vai ganhar, mesmo sem favoritismo. Entendeu? É porque a gente é bom. Sim. Porque a gente vai ficar bom. Confia. Confia. Bom, então é isso, gente. Foi o vídeo de hoje. Se vocês querem mais, só pedir nos comentários. Já deixa o like. Se inscreve aí. E, se vocês quiserem que o Itálio, aquele turno lá, venha jogar também, ele vem. O Pain também. Mas, pede pra eu voltar aqui. Eu acho que eu sou mais legal que eles. É isso, gente. Tchau, eu tô triste. Explosão!